E aí galera do YouTube! Beleza? Tranquilo? Eu sou o Carneiro e vou mostrar pra vocês como pegar mais uma conquista aqui no No Time To Display. É a conquista de passar o level Fat Cake com chapéu de hambúrguer e comer todos os burros. Primeiramente você tem que pegar o chapéu, então você vai pro universo da camisa de força, que é a missão 7, aí você vai na missão 7, 8, nesta missão, e pega o chapéu do hambúrguer. Hambúrguer. Aí você pega por baixo. Pegando o chapéu do hambúrguer, agora a gente volta lá pra seleção de levels. E nós vamos para o level 8, missão 8, que é o universo Fat Cake. Então antes de entrar no universo, você coloca o chapéu do hambúrguer. Você aperta Start, depois aperta o Y e seleciona o chapéu do hambúrguer. Aí você entra no universo. Na missão 8, 1, não tem como errar. Logo à frente, estará o primeiro bolo. São 12 bolos no total. Na missão 8, 2, o bolo estará acima. Também é muito fácil de ver. Missão 8, 3, muito fácil. O bolo logo no começo. É o terceiro bolo. Terceiro bolo, terceira missão. Missão 8, 4. Tem dois bolos agora. Um bolo logo no começo. É o quarto bolo. E acima, pra continuar a tela, estará o quinto bolo. Então, dois bolos. Aí na missão 5. Opa, falei errado. É a missão 4. Missão 8, 4. Agora sim. Missão 8, 5. O bolo estará à frente. Que é o sexto bolo. Aí você quebra aí... Esses primeiros blocos. Agora é só passar a tela. Sem novidade. Missão 8, 6. Logo à frente, estará o sétimo bolo. Agora é só ir pro final da tela. Missão 8, 7. Ao pegar essa plataforma, você já vai pegar o próximo bolo, que é o oitavo. Missão 8, 8. Logo assim estará... O nono bolo. Depois que você virar o mundo duas vezes, você vai nessa rampa, quebra ela rolando, você tem que ficar girando a primeira alavanquinha, que é a alavanquinha da esquerda, pra ele quebrar todos os blocos. Ao subir, você vai encontrar o décimo bolo. Passando a tela, você vai chegar no mestre, no chefe, na missão 8, 9. Então você pega o bolo, usa a rampa, bate nesse robô que lembra o Robotnik. Aí pega o décimo segundo bolo, finalizando aí a nossa missão. Feito isso, vai desbloquear uma conquista de 100 G. Uma conquista fácil e sem dor de cabeça. Obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Fui! Obrigado.